Sou a Raquel Benetti, sou atleta de futebol freestyle, tenho 25 anos, trabalho com esporte há 5 anos. Já viajei para vários países como Alemanha, Malásia, China, tudo através do esporte. Então é minha vida, minha paixão, é o que eu gosto de fazer, o que eu espero fazer por muito tempo ainda. Meu nome é Paulo, eu sou atleta da patinação de velocidade, patino há mais de 20 anos, gosto muito do patins, me identifiquei muito com a modalidade de patinação de velocidade e desde então não parei mais. Eu já disputei vários campeonatos nacionais e internacionais representando o Brasil. O patins na minha vida representa a realização, saúde, qualidade de vida, isso é o que o patins representa para mim. Raquel, de cara eu vou fazer a pergunta mais importante, o que eu tenho que fazer para ser um musa das embaixadinhas? Bom, vamos lá, acho que primeiro a musculação, que é muito importante, porque a gente tem que fortalecer um pouco os músculos e depois a gente vai treinar um pouquinho de freestyle, vou te passar algumas dicas. É, no futebol eu sou bem mais ou menos, mas em compensação na beleza, na parte física, em cadê os caprichos, né? Musa eu já sou, só falta ser das embaixadinhas. Como que você chegou nesse status de musa da embaixadinha? Como que o futebol entrou na sua vida? Olha, então, futebol, eu jogo futebol desde os 7, 8 anos de idade, então começou muito cedo, eu nasci jogando futebol, praticamente. Como diz minha mãe, com 3, 4 anos eu já ficava atrás de bola de futebol, querendo brincar com meu irmão, em vez de brincar de boneca. Então, comecei jogando, passei por alguns clubes no Brasil, depois eu fiz alguns eventos de modelo e as agências começaram a procurar meninas que soubessem fazer embaixadinha. E existe competição de freestyle? Como que essas competições funcionam? Existe, como o freestyle ainda é um esporte novo, tem mais ou menos uns 10 anos, ainda não tem muitas meninas praticantes. Agora está começando um campeonato mundial e tal, quero ver se eu consigo me classificar e participar, mas é um esporte novo. Masculino já tem bastante praticantes, muito menino, muito cara bom, então é isso, vamos ver. Aos poucos o esporte está crescendo, espero estar lá, pioneira. Aos poucos o esporte estão crescendo, muito mais caro, muito mais caro, muito mais caro. Aos poucos o esporte estão crescendo, muito mais caro, muito mais caro, muito mais caro, muito mais caro. Raquel, já fizemos toda a parte de musculação, agora a gente está fazendo a parte de equilíbrio. Qual a importância do equilíbrio para fazer embaixadinha? Então, na verdade o equilíbrio é extremamente importante, na hora que você se apoia com o pé só, você tem que ter muito equilíbrio. Então, essa parte, eu tô treinando especificamente pra fazer uma manobra chamada Jordan. Que é uma manobra que você planta a bananeira e com a bola na sola do pé, e você para a bola na sola do pé. Então, vamos treinar o equilíbrio. Sei que manda. De novo, vou tentar te copiar. Aqui, estamos no estádio Conde Rodolfo Crisp, o estádio mais carisma de São Paulo, o Campo do Juventus da Moca. Aqui é o seu habitat natural. Gramado, bola. Está aí. Agora é com você. Bora. Quanta você consegue fazer? Como assim? Tipo, uma, duas, três e vai contando? Então, eu já cheguei com a preparação do Guinness a ficar umas três horas sem parar. Não tenho nem noção de quantas devem ser. Deve ser o que umas cem por minuto. O recorde do Guinness é da Milene, né? Então, a Milene, na verdade, ela fez nove horas e treze, quatorze minutos, se eu não me engano. Porém, não foi oficializado pelo Guinness. Porque ela não chamou os fiscais, etc. Tá. Então, o oficial hoje é da Cláudia Martins, que é uma moça do Sul, que foi batida há uns dez anos atrás. Ela fez oito horas e vinte e quatro. Ou seja, eu tenho que fazer umas nove, dez horas para ser oficialmente a recordista. Vicar treinando para isso é o objetivo? É o objetivo. Até março, passando o carnaval do ano que vem, eu pretendo bater esse recorde. Vou tentar. Você jura que você não vai rir? Não. Vou te ajudar. Tô aqui pra isso. Tô nervoso, vou passar vergonha. Um monte de gente me olhando aí, ó. Fico falando pra todo mundo que eu jogo bola. Futebol. Fico falando pra todo mundo, não. Futebol somou bom, sei o que. Aí chega o dia do futebol, tô rascado, né? Vamos lá. Tem talento. Olha aí, ó. Fiz quatro. Foi bom. Foi quatro. Muito bom. Muito bom. Olha, o segredo. Eu sempre me pergunto como que eu faço embaixadinha. A bola, ela sempre tem que girar pra você, ó. Preste atenção no giro. Ela tá sempre aqui, ó. Esse é o segredo da embaixadinha. Fazer a bola girar pra você. Ó. Canelê. Canelê. Vai, Raquel. Eu vou te propor dois desafios. O primeiro é o da falta, que você falou que era meio esquerda, e eu bati a falta, eu quero ver. Vamos lá. E o do salto alto, eu quero saber qual que você quer fazer primeiro. Vamos pra falta? Vamos bater falta. Quer acertar? O travessão ganha. O travessão é mais fácil. Tá ok. Vamos lá. Deixa você começar de novo, primeiras damas. Vamos lá, então, gente. Travessão. Mas tem que fazer tipo o Ronaldinho Gaúcho. Bate no travessão, volta, mata no peito. Volta, mata no peito de novo. Chuta, bate, volta. Ganhou, gente. Perdi pra ele. Pode isso. Eu perdi na embaixadinha e ganhei na trave. Agora a gente tem que fazer o tirateima, né? O salto alto. Vamos lá. Eu também, hein? Eu vou fazer de salto alto. Eu vou fazer de salto alto. Promessa é dívida. Eu falei que eu ia fazer, vamos até o final disso. Isso aí. Você já tá toda preparada pro desafio do salto, até trocou de roupa, né? Isso mesmo. Ah, então tá, né? Vamos lá. Vamos lá. Pô, arrebentei, arrebentei no time. Arrebentou. Eu primeiro? É lógico, eu preciso pelo menos imaginar como que tem que fazer. Nossa, é tipo normal. Normal. Eu não sei se eu tô mais com medo de cair do salto, ou se eu tô mais com vergonha de tá fazendo isso na televisão brasileira. Eu posso apoiar em algum lugar? Não vale, tem que ser com os dois pés. Não vale, tem que ser com os dois pés. Pra mim, deu. Esse salto não dá. Até a parte do seu salto tava me divertindo, tava bacana. Machuca o pé isso aqui. Não tem equilíbrio. Não, tá ótimo, olha. Tá super bem, mandou super bem o salto alto. Tudo bem que ficou lindo em mim, mas é muito ruim. Dá pra praticar. Não, não quero brincar mais. Não, não quero brincar mais. Não, não quero brincar mais. Não quero brincar mais. Não quero brincar mais. Obrigado.